Vou gravar um vídeo aqui para mostrar o que o Franz Rezende me ensinou no curso. Eu já sentei algumas peças lá, eu saí com a mestra de lá, esquadrejei lá e aqui. Aí eu saí com a mestra lá e ele me ensinou que você deve sempre sentir o mesmo sentido, seguir o mesmo sentido. Você sentou a primeira fiada da mestra e você vem daqui para lá, nunca vai daqui para lá e volta. Sempre vai daqui para lá certinho para não se perder na junta. É um piso 60 por 60 por selanato, só que ele é meio ruimzinho de pôr. Ele é muito assim e tem umas pontinhas assim que é para cima, tem uns que é para cima e tem uns que é para baixo. Beleza? Vou ensinar um pouco o que ele falou para mim, ensinou para nós aí. Dói o chão um pouquinho para não chupar demais, não secar a máquina muito rápido. Eu sempre vou levando de duas peças, para não secar demais, não perder o tempo de linha aberta, eu sou pedreiro, mas estamos aí. Vamos lá. A consistência da massa não está nem mole nem dura, está no ponto. Vamos pegar o piso aqui. A seta sempre para a rua. Eu aprendi isso para não esquecer, porque às vezes a pessoa esquece de onde ela está indo. A junta é de um milímetro e meio. As técnicas são boas. Só no tato. Ó. Duas marretadas e já está pronta. Vamos para o próximo. Seta para a rua. Se não me perco, não faço. Vamos lá. Ó. Você pode olhar que não tem defeito. Ó. Perfeito. Eu sou... Eu estou gravando esse vídeo em forma de gratidão, né? Porque o cara que está me ajudando bastante nesse curso aí. E... Eu sou aqui de Cedral, no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto. Eu quero aconselhar quem quiser fazer esse curso. Eu fiz o curso. E quando eu tenho dúvida, eu ligo para ele para ele tirar minhas dúvidas. É bom, cara. Eu aprendi demais. Eu nunca coloquei porcelanato na minha vida. Eu sou pedreiro, mas eu não me arriscaria para mexer com isso, que é um negócio de acabamento muito delicado. Quem quer fazer, eu aconselho a fazer para o francesente, que é um cara bom. Eu aprendi muita técnica. Pode ver, ó. Porcelanar tudo assim, ponturo para cima. Não é nem para baixo. É a pontinha dele. E... As técnicas que ele ensinou, tá sendo bom para mim. Eu estou aprendendo cada vez mais. E só desejo boa sorte para o Franz aí. E pode ter certeza que eu estou muito grato por ele ter me ajudado. Achei ele na internet. Eu sigo ele no canal dele. Cara, muita gente boa, humilde. Meramente humilde. E... Obrigado. Forte abraço aí. Fui! Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar como um de obra, nunca teve experiência nenhuma com a construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa. Você vai economizar grana e vai sentir a satisfação com um azulejista profissional como eu tenho. Se você já é do ramo da construção, também venha aprimorar os seus conhecimentos com a gente. Todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas para vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo, temos o link do curso e o nosso WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal! Mais uma vez, agradecemos, curtam, compartilhem, deixem seus comentários, novos comentários que tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal! Um abraço! Fui! 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 Fui!